Oi pessoal, vou no vídeo de hoje aqui e eu sou Lalubs, vou fazer um piquenique, então já vai deixar o seu like e se inscreve no canal. Olha pessoal, hoje aqui está muito sol, então hoje as Lalubs vão aproveitar, ó, antes eu vou mostrar aqui que elas trouxeram um brinquedinho assim, quando elas terminarem pra gente comer assim, né, pra elas quiserem brincar, ó, pra essa Lalubs eu peguei este passarinho, que ela está brincando com ele, e para Lalubs Baby Stormy, eu peguei este fofinho pom pom, e que ela adora brincar comigo, e daí aqui nós temos, aqui, este kit da Hello Kitty, que vem, este aqui, pote de bolacha, que eu gosto muito, daí vem, essa xícara, ó pessoal, que fofinho que é, e, tcharam, a carinha da Hello Kitty, claro, não podia esquecer a Hello Kitty, muito, que aqui é um bolacha, obrigada, Iapim, obrigada, Iapim, né, tchau,азleense, tchau, tá vai, hvis eu万 aqui, com a m sports Ăny буду... É deixou o colar, e aí... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.